E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gatojo, galera vamos para mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu vou trazer três dicas para vocês, uma de como ganhar dinheiro, outra de como você dar headshot na cabeça dos seus inimigos no GTA e outra de como você aumentar a força do seu personagem e a resistência, beleza? Então se você for novo seja bem-vindo ao canal, se não for inscrito não esquece de se inscrever, lembrando vocês que aqui no canal temos vídeo todos os dias, fechou galera? Então bora lá, sem demora, fechou? Bom galera, eu estou aqui no GTA 5 Online, como vocês sabem, eu estou naquela conta que eu estou com 200 milhões e hoje eu vou ensinar uma dica para vocês de como você ganhar uma boa grana, subir a resistência do seu personagem e também vou te ensinar como você faz para dar tiro na cabeça, só headshot, só headshot, beleza? Então bora lá. Bom, o que você vai fazer? você vai fazer a peça stat, GT Online, vem aqui jogar serviços, criado pela Rockstar, vai vir aqui em missões, vai descer aqui em missões e vai procurar a galera pirando no Pi, vou estar aqui a missão pirando no Pi, esse serviço é liberado a partir do level 6, você vê aqui do lado, a partir do level 6 e galera, esta semana que eu estou gravando esse vídeo, está pagando duas vezes dinheiro e duas vezes RP, vai ser bem fácil de você subir o level, mas lembrando a vocês que vai terminar na quarta-feira à noite, na quinta-feira vai ter atualização de GTA, pode ser que quando você estiver vendo esse vídeo já não esteja mais do EV dinheiro, duas vezes RP, mas mesmo assim vale muito você fazer o caso que você vai aprender a dica que eu vou passar para vocês, beleza? Então bora lá. Aqui galera, dificuldade você vai colocar difícil, coloca dificuldade difícil, confirma definições e aqui é só você apertar para jogar que dá para você fazer sozinho, também dá para você fazer com mais três amigos, tipo quatro pessoas, se você não quiser fazer solo, pode convidar seus amigos e fazer todo mundo junto, beleza? Vou apertar para jogar, carregou o serviço, galera, é muito importante a partir desse momento, a partir desse momento se você quiser ganhar bastante grana, você ficar no mínimo 12 minutos dentro da missão, antes de você finalizar a missão você tem que passar no mínimo 12 minutos, o que a gente vai fazer aqui é bem simples, a gente vai vir aqui, vai vir aqui ó, nessa bolinha verde, vai matar os carinha, pegar uma metafetamina e levar até a casa do Gerald, você pode ficar enrolando no mapa até completar 12 minutos para poder você entregar a metafetamina, beleza? Vou pegar o carro, vou sair aqui e vou explicar para vocês como é que faz. Bom galera, bora lá, sair aqui fora, aqui é bem simples galera, é só a gente pegar e vir até esse pontinho verde que está bem aqui ó, eu vim até aqui o pontinho verde, se você não souber só marcar no GPS, e é bem simples fazer esse serviço, vou vim por aqui, é só você ir até o pontinho verde igual eu falei, bem simples de fazer. Bom galera, chegando aqui é bem simples ó, vai ter uns carinha aqui, você pode pegar a curva nessa parede aqui de madeira ó, e você pode, eu sempre uso pistola, aí aqui é só você matar os caras ó, eu uso pistola porque eu dou muito headshot no pistola, entendeu? A pistola só que está longe, isso aqui é bem fácil, até com a pistola você consegue fazer, se você tiver um kuruma é mais fácil ainda, ou faça assim mesmo, ou pode, você pode vir com qualquer carro, às vezes os carinha vêm para cá ó, se acontecer dos carinha não virem, você pode pegar seu carro, pode pegar o carro e fazer isso aqui que eu vou fazer ó, A porta do carro galera, sempre fica do lado esquerdo, então, sempre posiciona o carro para a porta ficar do lado que não seja do lado dos carinha, entendeu? Vou descer aqui ó, vou pegar um cover aqui no carro, pega sua arma, e é bem de boa ó, tá vendo? Para lá embaixo, quase morri cara, uma coisa muito importante galera, se você tiver lanche ó, Você vem aqui no inventário, lanche, e você pode usar lanche, se você não tiver, você vai ter que pegar a couve e tomar cuidado para não morrer, entendeu? É bem de boa mesmo, tem mais um aqui, Sempre vai com o carro galera, não vai a pé, Sempre vai com o carro, para você pegar aquele couvezinho maroto no carro ó, Sempre avançando com o carro, é a dica que eu dou para você que está começando, Se não tem muita experiência, Aí ó, É aquele cara, bota o cabeção, pronto, Agora falta só aquele carinha lá do finalzão ó, tá vendo? Batei ele, Se você é um cara iniciante, eu recomendo sempre você pegar as munições que estão no chão, as armas, E os dinheiro, Para você que está começando, Muita galera fala, ah isso aí todo mundo já sabe, É, mas tem muita gente que está jogando agora galera, que não? A câmera está de boa? Tem muita gente que começou a jogar o GTA agora e não sabe disso, Então é muito importante você pegar o dinheiro que está no chão, as munições, para você não precisar comprar, Aí é só pegar a metafetamina, Metafetamina está aqui do lado desse carro, Pacotinho aqui, Quando você pegar esse pacotinho vai aparecer que você precisa levar até a casa do Gerard, que é aqui ó, Até a casa do Gerard a gente precisa ir, Galera outra coisa, se você quiser aumentar a força do seu personagem, Ou subir um pouco as habilidades dele de tiro, Essas paradas, É só você subir aqui em cima ó, Onde é que tem uma escada aqui? É só você subir aqui em cima galera, Porque aqui tem muito NPC, Você pode dar porrada neles, E você pode atirar também, Você atirando neles, você vai ganhar a habilidade de tiro ó, Ó, Entendeu? Você pode matar, não vai ter polícia, A vantagem é que não tem polícia, entendeu? Você pode sair matando todo mundo, Ou pode sair dando porrada, Assim você vai aumentar a sua habilidade de tiro, E também você vai aumentar a sua força no GTA, Entendeu? A força do seu personagem, Aqui ó, Aqui na frente galera, Tem muito NPC, Tá vendo? Uma coisa que eu sempre ensinei pra galera, Como você dá headshot, Dá headshot galera, Eu uso mais pistola, As armas melhores de você dar headshot é pistola, O que você vai fazer? Você vai mirar, Dá um toquinho pra cima ó, A mira vai na cabeça, Você mira, Um toquinho pra cima vai na cabeça, Um toquinho pra cima é o que eu quero dizer galera, Isso aqui ó, Tu vai mirar no cara, Vai puxar a mira no cara, E vai dar um toquinho pra cima no analógico, Aí a mira vai na cabeça, Entendeu? Eu vou trocar minha câmera aqui pra você ver ó, Você vai mirar, Toquinho pra cima, A mira vai na cabeça, Tá vendo? Aí você atira, Ó, Toquinho pra cima, Mira na cabeça, Atira, Toquinho pra cima, Mira na cabeça, Atira, Tá vendo? Toquinho pra cima, Atira, Então com isso, Você vai dar vários headshot, Você puxa a mira, Dá um toque pra cima no analógico, E atira, Que vai ser, Tira o certeiro na cabeça, Beleza? Dito isso, Passado essas dicasinha pra vocês, Agora a gente vai entregar a metafetamina, Aqui na casa do Gerald, Lembrando, Você tem que ficar no mínimo, No mínimo 12 minutos dentro do serviço, Pra poder você entregar a metafetamina, Beleza? Tô indo lá, E já volto com vocês, Bom galera, Cheguei aqui na casa do Gerald, Já se passou mais de 12 minutos, Que eu iniciei o serviço, Agora o que a gente vai fazer, A gente só vai galera, Entregar o pacote aqui pro Gerald, Beleza? Entregar pra ele, Aí o nosso amigo Gerald vai sair aqui, Vamos ver quanto que a gente ganhou, A gente ganhou galera, 36.720, E ganhamos também, Deixa eu ver quantos mil de RP, 6.300 e 302 de RP galera, Era isso daí cara, Se você gostou do vídeo, Não esquece de deixar aquele like não, Se não for inscrito no canal, Não esquece de escrever, Lembrando, Esse tipo de conteúdo, Do que eu troco pra vocês, É mais pra ajudar a galera, Que tá iniciando, Porque tem muita gente, Que já sabe muita coisa no jogo, Espero ter te ajudado, Beleza? Um abraço, Até o próximo, Valeu, Falou, Não esquece de deixar aquele like não, E tamo junto.